Fala aí, galerinha do YouTube de vocês aqui, é o Lucas, hoje a gente vai dar mais um vídeo. E galera, ontem não teve vídeo, né, eu tava bem cansadão, deixa eu só baixar o volume aqui um pouquinho. É, tava bem cansadão ontem, não consegui deixar vídeo pronto pra vocês. E que bom que eu não deixei, né, porque agora com tudo isso que andou acontecendo aí na internet referente a Pokémon de ontem pra hoje, faz ainda, faz isso aqui, toda essa história daqui ser mais interessante, né. Por mais que não tenha nada a ver, mas saiu, é, teve um vazamento aí gigantesco de arquivos de Pokémon lá da Game Freak. E pelo que parece, o codinome da décima geração de Pokémon, ele é Gaia, o mesmo nome que essa Runhack tem, cara. Então, não tem coisa a ver, nada a ver, mas eu achei interessante, achei muito louco essa coincidência de que aconteceu. E também saíram alguns, supostamente teremos o Mega Zygarde, o Mega Zero Hora e tudo mais. Eu vi certo. Ah, é o Oros, nossa, eu li Arceus Road. Eu ia dizer Rua Arceus, cara. Que doideira. Eu aproveitei aqui e também tava upando a galera já, porque eu baixei a versão em PTBR, como vocês tinham me recomendado. Porém, eu percebi que nem tudo é traduzido pro PTBR, né, mas tudo bem. O importante é que talvez a história principal seja traduzida, né. E eu quero agora justamente fazer, ó, tipo fada, são ótimo, né. Tipo veneno, porém eu fiquei upando o nosso Zubat, que eu falei que eu queria usar o Zubat, né. Até o level 15, junto, igual o nosso Monferno, porém ele não aprendeu nenhum golpe do tipo Poison até agora, né. Ele tá com Bite, Supersonic, Wing Attack e Leech Life, né. Tá com nenhum golpe, nenhum golpe, como é que é, de Poison, né. Mas eu acho que pela questão da gente tá todo mundo no level 15, e eu não fazia ideia de qual que era o level aqui do... Nossa. O level do Fernando, Fernando, né. Eu... Nossa. Eu tô num loop infinito? Ah não, aqui não. Aqui é diferente, pô. Cara, mas que doideira, véi. Opa, agora é uma oponente digna. Quer aprender Fury Swipes? Não vai aprender Fury Swipes. Tá, beleza, venci ela. Será que é pro lado? Deve ser uma... Deve ser tipo um puzzle isso aqui, né. Deixa eu ver que lado que eu tenho que ir, né. Será que é pra baixo agora? Opa! Enfim, eu tô totalmente perdido isso aqui, né. Eu vou ir andando até a hora que eu achar um cara lá que é o Fernando, né. Vamos lá, vamos derrotando todo mundo aí. Não entendi qual que é a lógica desse ginásio aqui, qual que é a lógica do puzzle desse ginásio aqui. Mas eu vou vindo, né. Opa! Acho que eu cheguei no Fernando, hein. Tá bom, ok. Ok, ok. Save state aqui na frente. Vamos lá. Olá, sou o líder de ginásio da Vila Seros. Hum, sou meio novo nisso. Pegue leve comigo, ok? Tudo bem? Manda ver. Beleza, esse aqui é o líder Fernando. Beleza, ele vai vir com o Clefairy. Ah, e aproveitando que eu não tinha, como eu recomecei a rum já... Ah, caraca, é sério isso? Recomecei a rum em PTBR. Eu não fui lá e não derrubei aquela Clefairy que a gente derrubou no outro vídeo, tá. Então pode ser que algumas coisas, elas aconteçam diferente do que... Né, tipo, talvez eu não tenha alguns itens que eu tinha no vídeo de que saiu anteontem, tá. Então não... Não se assustem. Se isso acontecer, a gente perdeu pro Fernando, cara. Tá, vamos lá. Vamos de novo. O problema foi que a gente ficou... Beleza. Eu acho que com o taunt aqui, ele não consegue usar os golpes de status, né. Não lembro exatamente o que o taunt faz, mas se eu não tô enganado é bem isso, né. Beleza? E vencemos o Fernando. Eu sou meio ruim da minha gripe. Não que a gente não pode me obrigar. Ah, sério isso? Ah, sério isso? Tu tá de sacanagem comigo. Onde é que eu vou achar esse cara agora, véi? Meu Deus. Acho que é pra baixo, né. Esse é pra baixo de novo. Tá. Tá, não tem muitos caminhos, né. Só tem pra cima. O que você disse pro Fernando? Ele correu pra fora e jogou suas pokebolas em mim. Eita. Tá, ele vazou então. Com licença. Desculpe de rumo dar massa. Você é o treinador que acabou de vencer o Fernando. Ele é meu neto. E parece estar num certo estado. Ele correu para o Wisp Forest. Mas ele não tem nem um pouquinho com ele. Fazer a gente girar atrás dele. Não consigo aguentar ver ele machucado. Ah, obrigado. O Wisp Forest é a oeste da vila. Siga o Seros Path. Só siga. Obrigado, treinador. Tá, beleza. Tá, beleza. Então o Fernando é aquele tipo... Aquele líder mesquinho, né. Que não aceita perder. Ok. Cadê aqui na bag? O Town Map. Deixa eu registrar ele. Tá, a gente tem que ir para onde? Ah, aqui é o Wisp Forest. Beleza. É, o oeste, né. Ele falou, né. Que era pra cá. Tá. Deixa eu ver aqui. Cara, já tem Houts aqui no começo? Opa, uma RIP. Interessante. É só uma RIP e Houts. Nidoran. Criou um pouquinho diferente, velho. Opa, aqui será que... Olha só. Aqui spawna Flabebé nos Campos de Flores. Legal. Beleza. Aqui vamos de Ember. E aqui vamos de Ember também. Perfeito. O que que spawna aqui? A mesma coisa, né. Mais Flabebés. Aqui deve ser Batalha. Aqui eu vou de Maltepunt. Não, vamos de Ember, né. Vai, Ember. E Ember de novo. Beleza. Ok. Tá, uma RIP. Uma RIP. Cara, esse coelhinho aqui eu tô gostando muito de usar, velho. Sério mesmo. Pena que ele é lutador, né. Igual qual vai ser o Monfermo depois, né. Então... Quer dizer, Monfermo não. Infernape. Monfermo é o que a gente já tem. Tá. Wisp Forest. Beleza. O que que spawna aqui? Burn me. Eu não sei se eu vou querer um Warma Dan, cara. Acho que não. Cara, se bem que você pode ser interessante, hein. Chupete não. The School. Pode ser interessante também. Tá, mas vamos lá. Vamos focar em avançar. Aqui provavelmente deve ser o caminho, né. Uma Ember. Beleza. Kakuna vai tomar uma Ember também. Beleza. Ó. Pode ser bem interessante, hein. Opa. Cleanestag. Opa, uma batalha. Então vamos lá. Ah, tá. Ele é de fogo, né. Bodil toma um Ember aí. E já era. Beleza. Tinha um Andido aqui. Esse aqui deve ser batalha também. Ele só não deve ter me visto. Que deve ser só perto, né. Não, não é não. Opa, aqui tá o Fernando. Desculpa, eu não queria. Eu tô muito assustado. Leve a Mystic Bad aqui e vamos pra casa. Rápido, vamos sair daqui. Beleza. Ah, o Fernando é o neto do cara do Daycare, velho. Estamos tão preocupados com ele. Especialmente porque não tinha Pokémon. Bem, gostei de te dar isso. Professor, a pressão. Vemos o AKM01. Opa. Quero agradecer por socar algum senso no meu neto. Não, colocar deve ser, né. Ele é sensível. Vovó. Eu não sou mais assim. De agora em diante eu vou ser como o Lucas. Vou ser um treinador legal e silencioso. Agora, tenho um ginásio para liderar. Também preciso voltar ao trabalho. Obrigado de novo, Lucas. E se senta ali, vai deixar seus Pokémon. Tá, beleza. Perfeito. Tá, a gente ganhou o AKM01, que é o Cut, né. Deixa eu só confirmar se é o Cut mesmo. Ah, aqui ó. Isso. É o Cut. Tá, agora a dúvida que não quer calar. Eu preciso ensinar o Cut para alguém? Eu disse que não, cara. Onde é que tem um Cut para a gente usar? Deve ser batalha, né. Deixa eu já vencer essa menina aqui para a gente ganhar um XPzinho. Deixa eu ver. Posso passar? Ah, deixa eu passar. Então, não é para cá, né. Ah, tá. Deve ser aqui, ó. Quer ver? Nós temos que voltar essa caverna aqui toda. Eu acho que é para cá, né. A gente tem que voltar essa caverna toda. E aí é o seguinte. Tinha lá uma área que tinha um velhinho que tinha duas arvorezinhas na frente. Se eu não precisar instalar o Cut para alguém, vai ser perfeito, cara. Hum, não quero ter... Aqui é a parte da Clefairy. Ai, cara. Pronto, derrotei a Clefairy. Pronto, Clefairy derrotada. Tá, com certeza que não era aqui, né, que a gente veio. Não, é aqui, ó. Exatamente, é daqui. Temos umas áreas de Rock Smash. Depois a gente... Só mais para frente vamos conseguir acessar. E aqui é para cá, então. É aqui, ó. Esse aqui está um menininho. Não achava a gente passar. Acredito eu que a gente tenha que vir para cá, ó, né. Que tem... Onde é que era? Que tinha um velhinho com... Ah, era aqui, ó. Opa. Não era dentro da casa, né. Fora. É aqui, ó. É aqui, não. É aqui, ó. Ah, não. Era Rock Smash. Nossa, viajei legal, velho. Nossa, viajei legal. Aqui tem uma área de Cut. Vou testar. Ah, eu tenho que ensinar o Cut para alguém, velho. Putz, pior que ele é hábil para ensinar, né. É, mas aí tira o Stretch, então, né. É, tira o Stretch, então. Opa. 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 Caraca, velho. Bem que eu vi um negócio aqui, ó. O negócio... Ah... Interessante isso, cara. Bem interessante isso. Aqui ainda estão os Psydex aqui, né. Então, tá. Muito, muito interessante essa parte do esconderijo aí, cara. Nossa, pior que tem que passar essa caverna de novo. Nossa, mano. Muito chato essa caverna. Ai, caraca, velho. Vambora. Vamos só seguir aqui rumo à cidade de novo. E aqui. Para baixo, né. Para a esquerda a gente ia lá na Clefairy. Aqui. Você vê que aqui para baixo tem ainda um evento, né. Ó, tem essa... Essa batalha, né. Ó, Soft Bell, beleza. Tem aqui o cara que guardava uma Pokébola, né. Que a gente pegou no outro vídeo. E nesse aqui eu não tinha pego ainda, né. Beleza. Derrotamos o cara. E um Harikand. Que era o item que ele estava guardando. Tá, beleza. Então, fizemos aqui tudo. O Fernando foi derrotado. Aqui é o cara do Day Care. Beleza. A gente deve ter alguma coisa em alguma dessas casas aqui. Para ter que conversar com alguém, né. Tá, beleza. Ele fala de uns ossos lá. Deixa eu falar com essa menina aqui. Também não. Deixa eu vir aqui. Acho que é aqui, hein. Deixa eu ver. É você? Parece que meu pai não foi muito útil. Bem, devemos continuar procurando, né, Lucas. Hum, doideiro. Tá jogando o jogo do Mario. Tá. Mas deve ser então para cá, né. Que a gente tem que vir, né. Justamente para essa rota. Tá. Vamos ver então. Não, mas essa rota aqui nos leva para cá, né. Pô. Ela não deixa eu falar ainda, passar. Tá. Tá. Tá, beleza. É importante que a gente vencer o Fernando, né. Agora precisamos descobrir para onde exatamente a gente precisa ir. Talvez é justamente aqui. É o detalhe da rota. Mas bem que aqui é rock climbe, né. Ó. Aqui a gente vem. Justamente para cá, né. E aqui não tem espaço, né. Para a gente poder entrar. Tá. Aqui a gente entra nessa floresta, né. Só que essa floresta aqui, ela dá na gente num beco sem saída, né. Porque se a gente for ver, a gente está aqui, ó. A gente não consegue chegar aqui em Aeuros ainda, né. A gente passa por um túnel para chegar. Só se de Arxan, a gente conseguir pegar Celanto. Eu acho que é para cá, ó. É Celanto mesmo, cara. Eu acho que é em Celanto Town que a gente tem que ir. Eu lembro de ter lido alguma coisa de Celanto. Pode ser que seja isso mesmo. Pode ser. Deixa eu dar uma pesquisa. Deixa eu dar uma analisada indo lá até Celanto. E vamos ver se é isso mesmo que eu tinha que fazer, né. Mais uma vez. Passar por este túnel. Espero que a última vez em breve. Beleza. Esse aqui. Para cá. Até que o túnel não é tão ruim, né. Esse aqui é bastante encounter. O Piazinho não está mais aqui, né. Tá, ó. Porque Celanto é aqui, ó, né. Então, na teoria, a gente pega esse caminho para cá. Não, pô. Celanto a gente estava. Celanto é uma cidade natal, né. Mas talvez o cara... Não. O cara não me deixa passar por aqui. Para o sul, também não. Aqui é tudo Rock Smash. E aqui temos a praia, né. O cara também não vai me deixar passar na praia. Tá, beleza. Ó. Reliquia Ruins. E aqui para cima, para essa cidade aqui, a gente também não consegue chegar, né. Porque ele é uma subida, né. Eu não tenho isso aí liberado ainda. Deixa eu falar com essa menina aqui. Ó, aquela subida lá. Eu não tenho acesso. Ainda. Só se eu tenho que vir para cá de novo. Não. Ele não está aqui. Cara, mas eu já tinha visto uma área de... Ah, aqui é Rock Smash, né, cara. Pô. Tá, enfim. É o seguinte. Eu vou dar uma procurada. Eu vou descobrir o que a gente precisa ir. É assim que eu descobrir. E a gente se vê amanhã. Para poder dar continuidade aí nessa série. É isso aí.